e lá mata esse bicho que tá difícil o estudo resistência né pedra de resistência pronto sei que meu dinheiro sumiu que eu tinha que não eu guardar uma coisa pega ele ah já ah nossa só pode até de sacanagem mesmo o 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 meu deus já comecei de pior forma possível o 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 as o o o o o né o e O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? uma galinha o 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 que o o o charlo o rio O que de galinha? Olha esse mano Caralho Motherfuck G Que porra é essa? Sigo meu comando Ele meio que chegou, velho Desculpa, não tô pronta. Não, cuidado! Pronto. Tô com criança! Ainda não. Pronto. Até parece que eu sou só isso. É um tescuro. Tô patina! Nossa! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Preparado! Cuidado, pai! Tchau. Cuidado com ele. 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 Amém. 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 Não brinca, mano. Onde a gente parou? Tem conjunto. Vamos lá. 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 É só falar, filho. É só isso? Que melda, que melda. Não, 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 não. Vamos lá. Minhas mãos soaram tanto que mal dá pra segurar o arco. Meu nariz tá coçando. Achei a próxima espada. Pronto? Pronto? Pronto. Ah, você tava falando do garoto, claro. Pronto. 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 Tudo certo. Apareceram mais alguns aqui atrás. Inimigo atacando. Inimigo atacando. Pronto. Vai, cara. Vai, pra esquerda. Vai, pra esquerda! O que é isso? 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 Como eu vou chegar ali? O que é isso? O que é isso? Quer dizer que o Odin era solitário... por isso ele vivia em guerra? Não é tão simples assim... mas eu esperava que o amor o acalmasse... dando uma chance à paz. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. parecia feliz e demonstrava interesse em fazê-la feliz ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todos a paz se instaurou e eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos a gente termina depois que fofinho de trator olito 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 oi 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 e oi e oi 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 O que é isso? O que é isso? Tchau. 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 Como eu fui? Você tem potencial, garoto. Tchau. 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 parte da cifra linguística. Legal. . . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí vai ter que zerar isso sozinho vai ter que zerar isso sozinho ok Oh 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 O que é isso? o que é isso? o que é isso? vai o que é isso? 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 ainda não desse lado Conseguimos. Está aqui, garoto. Mais um. Esse é Trin, um rei gigante de gelo. Exato. Ele era bem ardiloso. Esse é o Mjolnir? Ele roubou o martelo do Thor? Sim. Por um tempo. Parece que muitos acabam sendo mortos pelo Thor. Não, imagina. Não, imagina. E aí Cuidado, pai! Vai escondendo! Olha o quadro seco! Vai escondendo! Vai escondendo! Vai escondendo! Vai escondendo! Vai escondendo! Vai escondendo! Cuidado! Cuidado! Vá escondendo! Vá escondendo! Vá escondendo! Vá escondendo! CINHOS Vá escondendo! Vá escondendo! Eu consigo ler isso agora! Mas é um nome! É o nome de uma das Valkírias, mas que curioso. É o nome de uma das Valkírias, mas que não é o nome de uma das Valkírias. Então o casamento do Odinho e da Freia não era tão ruim? É, por um tempo. Mas a verdadeira face de Odinho se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freia e ela ensinou um pouco de magia a Vanir, outra decisão da qual se arrependeu muito. Infelizmente, apesar do empenho do sábio conselheiro em convencer Odinho que a paz era a única forma de evitar o Ragnarok, a obsessão por Jotunheim nunca passou. O gosto da magia Vanir o levou a novas experiências e novos níveis de imoralidade. Muito obrigado. 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 Vamos ver se eu chego nessa missão agora. 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 A CIDADE NO BRASIL Ela não abre a porta. Aposto que ela ficou de mau humor, não é? Pra falar a verdade, não achei que vocês fossem querendo voltar aqui. Atreus, comigo! Tô indo, tô indo! Tchau! Mais um vaso já rei. Tchau! Tchau! Falcões, gaviões e pelicanos sobrevoam os oceanos. Aquelas runas na pedra... Eles não significam nada. Tudo bobagem. Tchau! 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 Vamos voltar para lá. Desenhe. Sim, senhor. Vindo. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Nossa, essa missão. Olha o que aconteceu. 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 Não tem como fazer isso não, velho. Tentando chegar na azul ali, mas... É impossível chegar agora. Não sei o que estamos fazendo aqui. Não sei o que aconteceu. 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 Tchau, tchau. 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 e na frente eu sei como ele se sente mas eu para para pegar o treinamento do cara com a metralhadora a esperança ou fosca seus instintos caroto E aí E aí tá então Fria foi embora e Odin ficou bravo furioso e ele amaldiçoou terrivelmente Ah como não poder sair de Ludgard e o pior ele roubou seu espírito guerreiro Fria não pode lutar nem para se defender Ela não pode ferir a nenhum ser com ataques físicos ou mágicos Em um mundo tão violento o isolamento é a única opção Pobre Fria se eu fosse ela também cuspiria em você Sim rapaz eu também Podemos atacar o barco aqui Obrigado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, essa missão tá de tiração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um Anjo. Uma criatura perigosa. Vamos derrotá-la juntos. É isso aí! É isso aí! Desculpa, não tô pronto. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Mimir... Aquela história já tava quase acabando. O que é? Alô! Súoro Valente aceitou seu destino de morrer no Ragnarok. Tudo porque decidiu servir a um grande ciclo, muito maior que a si mesmo. ao acolher o seu propósito e a paciência e o sacrifício que ele exige garante que seu dia vai chegar acha que a gente vai estar lá quando o dia chegar? porquê, mozão? mas você, rapazinho, quem sabe? porquê, mozão? olha ele, a gente tem que ir no barco, lábio dos novos não grave, deixa eu ver se não esse mapa é um cocô deixa eu ver agora você viu alguma coisa lá? aquela torre não vi nenhuma torre acho que eu tô vendo coisas enfim, dois para não vamos ver vamos lá vamos lá ah ah oh ah 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 O que achou? Outro nome. Girdreful. Outra Valkyria? Isso não é coincidência. O nome delas nos braseiros de tiro. O que achou? Não, mas... Hã? Cadê? Calma, espera. Está muito difícil. Ela fechou até o arzônio. Fechou até o arzônio. Tem uma dúvida. Se Mir era o primeiro gigante, de onde surgiu? No início, havia Gidun Gagari, o grande vazio. Ainda não existia um reino, somente forças primordiais. Havia o fogo e havia o gelo. No vazio, eles se encontraram produzindo... Quer saber? Eu conto essa depois. Um pouco mais de início, então... De novo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus... Meus homens Isso mesmo Eles mor... Foram descansar em paz Entendo Até na morte Sou um fracasso Paz em vida, você foi honrado Determinado E você inspirou o Leotard São boas qualidades Não acha, garoto? Acho Você nem imagina quantos homens seguiram você até aqui Eu... Agradeço as palavras gentis Que sua jornada seja mais agradável Que a minha Bom... Você estava certo Ele não pareceu muito contente Acho que você nunca supera a perda de alguém querido Nunca Não sei se divertir Não sei se divertir Um... Mas a verdade Não sei se divertir Não sei se divertir O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?